Música Opa, 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 estamos aqui começando mais um podcast Para ser preciso, o podcast de número 13 Não é, Joãozinho? E aí, fala para a gente É o podcast, né, hoje nós estamos aqui aos pés de Inesquecível e Adriana Hoje nós vamos aprender bastante, né É isso aí, mano, a gente hoje está com duas convidadas ilustres aí Estamos com a, posso falar, tia Adriana, né Rapaz, não fala não, já vai ficar brava, gente Isso em off pode, agora no podcast A Inês, estamos com a Inês Caralini aí, estamos juntas aí Ela é psicóloga lá na APAI, a Adriana trouxe a amiga dela E queria que ela se apresentasse, primeiro a tia Adriana, depois a Inês Boa noite a todos, meu nome é Adriana, da Silva Oliveira Manhães Eu trabalho na APAI de Itaperuna já há 28 anos E agradeço o convite, é muito bom estar aqui com vocês E poder falar um pouquinho da instituição que eu tanto amo Eu sou apaixonada Espero que vocês se apaixonem pela causa também Bem, eu sou Inês, boa noite para todos Eu sou psicóloga, neuropsicóloga E coordeno o setor de autistas da instituição Ah, legal, legal E hoje, galera, a gente vai falar aqui um pouco sobre a APAI Que é uma instituição que é muito pouco conhecida, né Manin? É, bem pouco conhecida É conhecida por nome, né, mas ninguém sabe como é que Realmente, como é que flui o trabalho lá Como é que é realmente a APAI Como é que são as coisas lá E o que é a APAI, Adriana? Começando o podcast A APAI é uma instituição filantrópica, né, sem fins lucrativos Que foi fundada em 10 de agosto de 1971 Esse ano a gente completou 49 anos Nós atendemos atualmente 411 nenês Diga-se de passagem que a APAI é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Isso Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaperuna E a nossa missão é estar acolhendo e promovendo, né A inclusão da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, né Lembrando sempre de estar atendendo essas crianças, né Observando suas habilidades E também nossa missão é promover e acolher a pessoa com deficiência intelectual e múltipla E tendo sempre em mente de estar valorizando as suas habilidades, né E o seu tempo e ritmo próprio de aprendizagem, tá bom Para que essa criança, essa pessoa com deficiência tenha uma melhor qualidade de vida Sim, sim E a APAI, ela é composta por qual diretoria lá, Inês? Quem são as pessoas que trabalham em volta da APAI? Como é que é dividido? A APAI, ela é composta, ela é gerada por uma diretoria que é eleita de três em três anos Por sócios Sócios são pessoas que fazem a inscrição, ficha Que querem contribuir com o valor que quer, que pode Qualquer valor A gente chama setor de sócios Então, os sócios votam na chapa, quando formam uma chapa para a diretoria Os pais têm direito a votar Então, de três em três anos, forma-se uma chapa com uma diretoria Presidente, vice-presidente, direção financeira, científica, social Então, de três em três anos, a APAI é composta por uma diretoria Sim, mas é uma eleição mesmo? Eleição mesmo Eleição mesmo A federação, você inscreve a chapa Você faz todos os procedimentos de uma eleição normal Internamente? Internamente Cada APAI tem a sua eleição no mesmo dia Muitas vezes ocorre no mesmo dia Então, a própria federação do Estado e a federação São normas do Estatuto da Federação Nacional das APAIs E a gente pertence à Federação Nacional e à Federação Estadual Atualmente, o Estado do Rio tem mais de duas mil APAIs A nossa atual presidente, a Terezinha Faria, ela estava, ela tinha sido eleita E aí houve a eleição e novamente, ela foi reeleita Não tinha uma outra chapa para estar concorrendo, ela foi reeleita Foi esse ano Por aclamação Isso Sim Então, tipo assim, quando não tem pessoas para concorrer, aí reelege a pessoa É, por aclamação E como é que funciona assim, quando a pessoa, para ela participar de uma chapa, para ela Se integrar na APAI, como é que funciona? Qualquer pessoa, a princípio, pode se candidatar Não pode ser funcionário da APAI Para você concorrer a uma chapa, você tem que, se você for funcionário, se afastar Um período antes de, um período de seis meses antes da eleição Daí você pode concorrer Só pode permanecer duas gestões O mesmo presidente A atual presidente nossa é mãe de um aluno paralisado cerebral Sempre trabalhou na instituição como assistente do setor odontológico E atualmente é presidente da instituição Que vem exercendo, por sinal, com brilhantismo Por já conhecer tudo da instituição Rapaz, eu não imaginava Também não Não esperava que era assim, não É Eu não imaginava que era eleição É eleição, tem fiscal Tem santinho também? Não, não pode Não pode ter santinho Inclusive, só nas orações A gente faz por si Funcionários não votam Funcionários não têm direito Não pode votar A gente não pode influenciar, não Eu não posso entrar, então, não Porque eu vou querer comprar voto Cara, eu estou bem surpreso mesmo Eu não esperava que era assim, não É E... A PAI tem o Estatuto Nacional Tem o Estatuto Estadual E o próprio Regimento Interno De cada PAI Essa formação de eleitorista Falou só de Itaperu, né? É igual Mas como a Inês falou Tem mais de duas mil A PAI no Brasil Então, geralmente O período de eleições É sempre Na mesma época do ano, né? São poucas, não são? Ok Poucas A PAI Só o Estado do Rio Tem duas mil? Ah, no Estado do Rio Achei que você estava falando O Brasil todo Não, no Estado do Rio Entendi Assim Como é que é essa Como é que são as pessoas A clientela da PAI Como é Como é que está aqui? A clientela atendida na instituição Quem são? É, quem são? Nós atendemos pessoas Com deficiência intelectual e múltipla Com transtorno do espectro autista, né? Com encefalopatia crônica da infância Que seriam os paralisados cerebrais, né? Que usava-se esse termo antigamente E as síndromes Entre elas, a síndrome de Down Entre outros Síndromes metabólicas, genéticas Sim, sim E como é que faz para que a pessoa seja integrada lá na PAI? Como é que é o processo de iniciação da pessoa com a deficiência? O próprio médico pode estar encaminhando essa criança Assim como, por exemplo, na escola O professor observou algum atraso Alguma alteração A própria escola pode estar encaminhando também Ou a própria família De repente, eu tive um bebezinho Ele nasceu e cresceu Desenvolveu direitinho E agora eu tive meu outro bebê E eu estou observando que ele está demorando a falar Que ele está demorando a andar Então, às vezes, a própria família observa algum atraso Eu falei na questão dos bebês Mas, por exemplo, na escola A mãe começa a observar que era para estar alfabetizando E está demorando demais Então, pode procurar a instituição O primeiro contato é feito com o assistente social Não é, Inês? Sim Prematuridade é um dos fatores para a PAI receber criança Atraso do desenvolvimento Isso é importantíssimo E muitas vezes não são encaminhados para a PAI Sabemos e sabemos que negligência médica ocorre Muitos deficientes estão lá devido a problemas no parto Então, a prematuridade é importantíssima Para ser encaminhada para a instituição E eu esqueci o que é Perguntei? Ah, não é Como é que era o processo de iniciação? Então, chega através desses encaminhamentos O serviço social recebe E é feito o que chamamos de uma triagem Triagem é uma avaliação por toda a equipe multidisciplinar Nós temos na instituição Quatro equipes técnicas Neurologista, psicólogo, neuropsicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional Pedagogo, fonodiólogo, fisioterapeuta, educador físico, psicomotricista Cada criança recebe todos esses atendimentos gratuitamente E isso em cada um desses quatro setores que ela citou Então, são todas essas equipes Eu, por exemplo, trabalho no setor de integração Que atende autista, de estimulação precoce Que são as crianças de zero a quatro anos E no ensino fundamental, que é de seis a quatorze anos Entendeu? Então, a gente tem essa divisão São quatro setores E tem toda uma equipe E ainda tem o NEIP Para estar acompanhando E ainda tem o NEIP É assim, estimulação precoce de zero a quatro De quatro a seis Passa para o setor educacional Ensino fundamental A partir de 14, vai para o núcleo educacional integrado pré-profissionalizante Que é uma preparação e colocação no mercado de trabalho Temos, inclusive, 24 adolescentes já inseridos em Itaperuna Só no supermercado Fluminense temos 16 Temos um no Quartar Temos no Hortiflute Miranda E tem mais outro lugar No Teixeirão E no Mercado Opa Uma pessoa também Miranda, né? Uma pessoa Não, vocês falando Eu estou lembrando de um menino que morava na minha rua, né? Que ele Eu lembro que ele era da idade do meu irmão Mas ele brincava comigo E a mãe dele, desde muito novo, colocou ele na Pai, entendeu? E ultimamente eu via ele Ele é pai de família Trabalhador, né? Menino independente Ele já vive, entendeu? Normalmente era um menino que Assim, ele brincava comigo de carrinho Eu lembro disso Mas você via aquele probleminha que ele tinha Na verdade, na verdade Quando você faz uma avaliação Dessas crianças Você avalia todos esses aspectos E a idade mental é uma delas Sim Você A criança pode ter nove anos De idade cronológica e mentalmente quatro Sim, é Era exatamente isso mesmo Então por isso que você está falando dessa infantilidade Isso Mas assim, cara E é muito legal E agora a gente entendendo como é que funciona Tipo, aí você Eu já sabia que era muito sério o trabalho Eu vi a mudança dele, né? Mas eu não sabia lá dentro como é que era Que tinha todos esses aparelhos É, porque na verdade As pessoas acham que lá dentro É só para a pessoa que baba Que não anda Que é doidinho, né? E na verdade nós temos Inclusive uma escola Uma escola com todos os conteúdos Que a rede municipal do ensino regular trabalha Sim Então quando é oferecido um trabalho de forma adequada A gente verifica os resultados, né? Para essa autonomia e colocação no mercado de trabalho Agora, a gente também tem vários tipos de deficiência É leve, moderada, grave e profunda Não é o objetivo da instituição trabalhar a deficiência mental grave Para mercado de trabalho Eles não conseguem Ah, entendi Tá certo? Entendi Assim, saindo um pouco da instituição E entrando um pouco nessa pergunta Qual é o grau mais difícil que vocês tratam Assim, que vocês acham que não tem jeito mesmo De inserir no mercado de trabalho Não existe, não tem jeito Não, eu digo assim De trabalhar no mercado de trabalho O mais difícil, assim Seria qual? A medida, a partir do momento que você avalia Leve Quem é deficiente intelectual leve Tem mais possibilidades Tem mais habilidades Do que um deficiente mental grave Entendi Entendeu? Deficiente mental grave Ele necessita de apoio de uma supervisão 24 horas O leve não O leve pega o ônibus sozinho Aprende a atender as pessoas A empacotar São os nossos clientes que ficam lá na boca do caixa Essa necessidade desse acompanhamento Como a Inês está colocando Até para coisas básicas Às vezes Até o se vestir Os cuidados Próprios De Pentear um cabelo Escovar um dente Às vezes necessita desse acompanhamento E a gente tem oficinas Né, Inês? Para estar trabalhando Até esse tipo de coisa Que seriam os cuidados pessoais Quando a gente fala O trabalho do NEIP É exatamente isso É você ensiná-los A ter uma independência Ensinar mesmo Ensinar Fazer refeição Ensinar O uso de banheiro A gente tem horta lá Ensina horta A gente tem culinária Ensina eles Tudo dentro da culinária Enfim, né? O trabalho é voltado para essa independência Como a Inês colocou Nós temos dentro da instituição Pode continuar Nós temos dentro da instituição Uma escola, né? Que é a chamada Escola Especial Nadir Rodrigo de Oliveira A Inês se colocou Tem O setor de estimulação precoce O setor De educação infantil Ensino fundamental Centro ensino fundamental NEIP E O que diferencia a escola também Enquanto aí fora nós temos Primeiro ano Segundo ano Terceiro Lá dentro da APAES São etapas Vai da primeira Até a sétima etapa E da primeira Primeira, segunda, terceira e quarta etapas São conteúdos Do primeiro ano Do ensino regular comum Quinta, sexta e sétima etapas Seriam conteúdos do segundo ano Regular comum Então a gente tem Durante o ano também Como escola normal Tem conselho de classe Nós também temos na nossa escola O conselho de classe Foi falado no início Em relação a essa triagem A gente faz a triagem A equipe se reúne Conversa para ver Onde que aquela criança vai encaixar Se vai ser no setor de integração Se vai ser no fundamental Então a gente já encaminha A triagem é importante Porque é através dessa avaliação Que a gente vai ver Se quem chegou lá É cliente ou não Para a instituição Porque, por exemplo TDAH Crianças com transtorno Do déficit de atenção E hiperatividade Ele não é cliente de APAES Porque ele não tem Deficiência intelectual Então o estatuto Deixa claro E o regimento interno Para ser cliente de APAES Precisa ser deficiente intelectual Se ele tiver só TDAH Hiperatividade Transtorno de pânico Depressão Esquizofrenia Não é cliente de APAES Pode vir como comorbidade Comorbidade é você ter Um diagnóstico primário Deficiência intelectual Síndrome de Down E como comorbidade Outros comprometimentos Aí tudo bem Pode vir a ter depois Certo? Lá na empresa Uma das empresas que você falou E eu trabalho lá Em uma dessas aí E lá tem um rapaz Só que só dá para saber Se ele tem algum problema Quando você conversa com ele Sim Porque ele trabalha normal E o físico A parte física É normal É diferente da síndrome de Down Que é genética E eu acho que é mais interessante Que todo dia Ele chega de manhã Vem de ônibus Aquilo que a senhora mesmo falou Ele vem de ônibus E chega no vestiário E ele Começa a cantar Ele canta Funk Pagode Evangelico Tudo E na alegria O dia todo ele Assim Só vai mesmo Perceber que ele tem um pequeno problema Quando conversa com ele Entendeu? Ou assim Eu já reparei também que Ele pediu uma vez Para me comprar um negócio para ele Aí ele me deu dinheiro a mais Então assim Tinha um pouquinho de dificuldade Nessa parte também do dinheiro Mas fora disso sim A pessoa A aparência física Eles não têm Se for só Deficiente intelectual Se ele tiver Uma lesão cerebral Ligada à dada motora Ele pode ter comprometimento motor Então é visível Se ele tiver Uma alteração genética É visível Essa alteração É uma síndrome A síndrome Ela deixa algumas marcas físicas Na fisiologia Assim como a síndrome de Down Que a gente percebe Aquelas características Que tem Agora só o deficiente intelectual Não tem marcas A deficiência deles É a nível Tanto que não aparece Em exame de imagem Por exemplo Em eletro Ressonância Não aparece Principalmente autismo Não aparece O exame O diagnóstico É clínico Então você não tem Alteração física No autista Nem no deficiente intelectual Eles são ingênuos Afetivos Então A PAI Na verdade É um lugar Onde a pessoa Se humaniza Quem trabalha Eu falo Que na PAI Eu aprendi A valorizar Uma unhazinha Crescendo Quando você Comentou Dessa pessoa Que trabalha lá Vocês não tem noção Da alegria Que a gente sente De ver os nossos alunos Estando no mercado De trabalho Tendo o salário deles Tendo a família deles E isso é muito Gratificante Para a gente Eu acho que ajuda Também ele Na sua caminhada Com certeza Ter contato Com outras pessoas Também que não olham Com o olhar De inferioridade Da pessoa Eu vejo Que é muito importante Às vezes eu vou Lá no Fluminense E lá no Fluminense Você chegou a falar A quantidade Você vê 16 lá no Fluminense Então Sempre E geralmente É mais naquele Lá perto do Poliesportivo Então eu sempre Vejo eles lá E assim Um relacionamento Tão legal Com as outras pessoas Porque muitas das vezes As pessoas Não entram na PAI Por medo Por preconceito Por achar Que ali só tem Gente doida Por falta de conhecimento Mesmo Há uns tempos Atrás A justiça Me pediu Para avaliar Um deficiente Intelectual Porque ele queria Casar Eu e o médico E é claro Que eu já conhecia Por trabalhar Muito tempo Na instituição E reavaliei Dei o meu sim Eu e o médico Ele hoje É claro Que o deficiente Intelectual Ele sempre vai precisar De uma supervisão Eles moram embaixo A mãe da menina Mora em cima Estão casados Há uns 10 anos Ou mais Então Isso é possível E a pessoa acha Que o deficiente Não está aí Para ser incluído Sim Eu vi um filme Um filme também É isso aí Um filme Que relatava isso E eles são casados Mesmo Eu acho que na vida real Dois com síndrome de Down Na verdade O que eu vi Era um pai Que era deficiente E queria ter A guarda da filha Sim Eu conheço E a justiça Ah sim Tinha dificuldade E tal O filme é muito bacana Esse que eu vi é brasileiro E ele toca até bateria Eu falei Cara Que legal demais E a gente tem histórias Vocês estão falando Eu vejo lá no Fluminense Aqui Perto do Ai Não Do Do Sesi Aqui atrás do Sesi Tem um menino lá Com síndrome de Down Que ele fica ensacolando lá Ai toda vez que a Ju Ela tem muita experiência Com isso Que ela trabalhava Ajudava Aonde Eu esqueci o nome Você sempre me falava o nome Mas ela Então a Ju Sabe muito se comunicar Nós temos Nós temos Nós temos Olimpíadas Que eles participam Inclusive ano passado No retrasado Foram para os Estados Unidos Nossa Ganhamos medalhas Que legal Cara Olha Foi muito bom Muito legal Pois eles foram E ganharam Que legal Que legal Agora Eu estou Com uma dúvida É É Ter um limite de idade Como é que funciona Essa questão da idade É só criança Tem até uma certa idade Para entrar lá Para estar lá Eu comecei a falar Da questão do fundamental centro Que é de 6 a 14 E o fundamental Neipe É no caso de 14 anos em diante Começa com precoce Estimulação precoce de 0 a 4 Educação infantil de 4 a 6 Ensino fundamental de 6 a 14 Ensino fundamental Neipe De 14 anos em diante E a integração Que a gente começa a atender A partir dos 4 anos Não há idade Quando a gente fala Que recebe com 0 anos Principalmente bebês prematuros Ou com outro comprometimento Nasceu Está com algum atraso Pode ir para a instituição E não há limite para terminar Porque às vezes tem famílias Que podem demorar Perceber Sim, isso é muito comum Eu já atendi várias mães Que falaram para mim Que passavam na calçada Que antigamente era A fábrica do macarrão Passavam na outra calçada Para não ver a pai Hoje está lá dentro Então tem esses depoimentos Então a pai às vezes Tem uma ideia muito diferente Do que ocorre Porque a Adriana está falando Muito da escola Mas a parte clínica Ela é importantíssima Criança com lesão cerebral Que não anda Não fala Que você acha Que não faz nada Não é fácil atender E ao mesmo tempo É lindíssimo Você Atender através dos olhos Atender através dos olhos Então essa parte clínica É muito importante Então quanto antes melhor No caso Já diagnosticou o exemplo Quanto antes melhor Porque eu já conheci pessoas Que pais Que eram nítidos A criança tinha algo Mas não O ideal O ideal seria isso Só que como você está falando Às vezes o pai observa Mas fica assim Não, meu filho não tem nada Eu não vou levar Entendeu? E outra coisa importante Que a Inês lembrou de citar O setor de estimulação precoce Os outros setores Às vezes a gente não tem vaga Para estar avaliando E estar inserindo essa criança Mas o setor de estimulação precoce Quanto criança chegar A gente vai atender E vai dar essa estimulação O quanto antes possível A estimulação precoce É fundamental Pesquisas mostram hoje Quando eu entrei na instituição Falava-se assim Quem tem Quem lesou o cérebro Nunca mais volta Está lesado Hoje não existe mais isso Hoje As pesquisas mostram E falam da neuroplasticidade Então o cérebro é capaz De ressignificar Tudo nele E fazer funcionar Isso falando em palavras Bem simples Então a sinapses Ocorre novamente Então Como você vai pegar um paciente E achar que não tem evolução Que ele não vai melhorar Isso não existe mais Esse pensamento já acabou Sim Aí agora assim Indo para um pouco Um lado Não me entendam mal Não é que eu quero polêmica Mas vamos para um lado um pouco polêmico Eu adoro polêmica É Não porque Porque assim cara Precisou de um podcast Vamos dizer assim Para a gente entender um pouco isso E eu acho que isso poderia ser disponível Para a gente Você quer ter um filho especial? Eu quero ter um filho Sei lá Que vier Eu acho que está na benção Ninguém quer ter filho especial Ou deficiente Quando a mulher está grávida Ela mora Ela reza Para ter um filho normal Porque fomos criados Convencionou-se Que o normal É o que está dentro do padrão Da maioria Então quando você tem uma criança Que não está no padrão Você automaticamente Passa por algumas fases De rejeição De não aceitação De ficar deprimido Até chegar lá Na aceitação Na aceitação Sim Mas assim Eu digo assim Quando eu digo É porque eu acho que Às vezes Como é que eu posso dizer? Eu acho que Muito pouco propagado Ou a gente que não procura Talvez seria isso Porque assim Eu acho que eu poderia saber disso antes Eu estou até me colocando Eu poderia às vezes Ter procurado um pouco mais E saber um pouco mais Vocês acham que às vezes Os órgãos públicos Poderiam propagar um pouco mais O que a PAI faz Tal Ou é eu mesmo Que não procurei Não Eu vejo que o cidadão comum Não procura Sim Por estar embutido Na gente Esse pré-conceito Sim A gente tem um pré-conceito Porque achamos bom O que é normal Tanto que tem a música Ser diferente É normal Sim Mas assim Existe realmente Do poder público Algumas dificuldades Sim Trabalhos específicos Maior investimento Principalmente A nível de verbas Sim Principalmente a nível de verbas A PAI é um trabalho Ela desenvolve um trabalho caríssimo Caríssimo A gente ainda vai Espero que a gente ainda vai falar Do setor de integração Que é dos autistas Sim É um Cada criança Gasta muito Cara É um investimento Muito caro Então E o Nem sempre O poder público Investe Como deveria Sim Como deveria Como deveria Porque é um tratamento caro Cara Eu fiquei feliz demais Que a tia Adriana Mandou a live da PAI Estava rolando Cara Eu fiquei lá um tempo Olhando Falei Cara Que legal Achei muito legal A iniciativa Foi sim A instituição Tem facebook A gente tem facebook Nós temos o instagram também Mas as vezes Até pela correria do dia a dia A pessoa não tem aquela coisa Ah vou lá conhecer a PAI Porque a PAI está de portas abertas Para quem quiser ir lá E está conhecendo Conhecendo os atendimentos clínicos Conhecendo a escola Que a gente faz um trabalho de ponta Não é porque estamos Não é porque trabalhamos lá Mas é assim Muito bonito ver Foi colocado A Inês colocou O trabalho Fica muito caro Por quê? A criança dita normal As vezes você dá um conteúdo Uma atividade por dia Já a pessoa especial Por exemplo Eu vou trabalhar com a letra A Eu vou trabalhar com a letra A Cantando hoje Na semana que vem Eu vou fazer uma pintura da letra A Então assim A gente vai usar técnicas Técnicas diferenciadas Para alcançar aquele objetivo Entendeu? Sim E isso não só dentro da escola Né Inês Nos setores No setor clínico também São vários métodos usados Para alcançar Um objetivo Que a gente quer Entendeu? Sim Eu acho que a gente poderia entrar um pouco Sobre essa questão dos gastos Vocês poderiam falar um pouco mais Sobre essa questão? Depende Porque a gente não tem muito acesso A parte financeira Mas assim A instituição Ela tem um convênio Com o governo do estado Né? É chamado FIA Fundação para a Infância e Adolescência Tem essa parceria Né? Que fornece verbas Nós temos convênio Parceria com a prefeitura Nós temos projetos Que a prefeitura Contribui também E temos os sócios E temos os eventos Né? Então, o dia que você for No jantar dançante lá Faça questão Eu vou estar te servindo Então, todos os funcionários Né? Trabalham Essa parte social É muito importante Então, há Essas verbas Que ajudam a instituição Mas ainda é pouco Secretaria Por que é pouco? Porque o próprio município Não fornece Um local adequado Onde se deu Todos os atendimentos Num lugar só Só na PAE Por isso essa divisão A gente fica Uma parte lá no centro E a outra aqui no NEP Se você Não trabalha Com deficiente Você precisa Contribuir Fazer convênio Com quem atende Entendeu? Nós recebemos Também verbas Em relação à prefeitura É a Secretaria A Secretaria de Educação A Secretaria de Ação Social E a Secretaria de Saúde Mas como foi falado Anteriormente Essas verbas Às vezes Não dá Para Para Estar pagando Cobrir Todos os custos Né? Porque são São vários professores São muitas pessoas Trabalhando A gente tem Pessoa que trabalha Na cozinha O pessoal da limpeza É uma equipe É uma equipe Muito grande Além de todo O setor clínico Como a Inês Falou No início Entendeu? Então Muitas das vezes A gente precisa De estar participando De eventos Só a equipe técnica São quatro É a estimulação precoce É o fundamental centro É o fundamental Neip E o setor De ambulatório O ambulatório São pessoas Deficientes Que só recebem Atendimentos clínicos São casos graves Não estudam Por exemplo Não há uma preparação Para o mercado de trabalho Só atendimento clínico Aí tem Neuro Psicólogo Fono Fisioterapeuta Terapeuta ocupacional Então Só a equipe técnica Fora o serviço de apoio Fora todos os professores Enfim Por isso A necessidade Às vezes De fazer esses eventos E vocês sempre vão ver Quando forem participar De algum Os funcionários Trabalhando Porque aí Pega todo mundo junto Para estar Auxiliando E para a gente Estar Arrecadando Alguma verba Também Para ajudar É Só que Pode E é muito importante Porque A própria PAI Promove Entre os funcionários Capacitação Promove Eventos científicos Eventos científicos Então Hoje Por exemplo Se eu trabalho na PAI Eu tenho que estar atualizada Não tem como eu falar hoje Que tem um para duzentos autistas Não é isso mais Não tem como Então a própria instituição Promove esses eventos Isso é muito importante Essa parte científica Como que eu vou cuidar De crianças Que estão em fases do desenvolvimento Se eu não estudo Fases do desenvolvimento Se eu não sei Os marcos do desenvolvimento Por exemplo Eu quando avalio A criança autista Eu tenho que saber Os marcos do desenvolvimento O que significa isso Se a criança tem Dois anos e meio Ela precisa estar falando já Certo? Então eu preciso conhecer Então Se eu não tenho cursos lá fora A própria instituição Muitas vezes Dá palestra O setor de psicologia Por exemplo Ele tem um grupo de leitura Com os professores Do setor dos autistas Toda semana A gente lê Sobre autismo Como que eu vou atender autismo Se eu não sei O que é um flapping O professor Eu falo O professor tem que saber O que é flapping O que é colalia E vai por aí fora Então estuda-se Tem que estudar Por isso que quem trabalha Em APAI Pode trabalhar Em qualquer outro local Porque lá é um laboratório A gente aprende de tudo A gente recebe Muitas patologias Variadas patologias E um aprendizado No dia a dia Então a gente aprende muito Aprende muito Por exemplo Você falou aí Na questão do sócio Por exemplo O que eu faço Para me tornar sócio É só ir lá Na instituição Falar Olha eu sou João Quero me tornar sócio Você procura Na parte administrativa Sim Aí por exemplo O sócio Ele contribui também Com a verba E contribui também Por exemplo Cara estou precisando De você fazer um favor aqui Não Ou é só contribuir com verba Com o que a pessoa quiser Se você quiser Ir lá fazer uma doação Pode Tem como você vir aqui Para me ajudar a pintar Então é bem aberto Essa questão de ser sócio Totalmente Ah interessante Totalmente Além dele votar Além dele conhecer As chapas As chapas fazem campanha Visitam os sócios Mostram os projetos O trabalho Então você escolhe Na chapa Que você vai votar Eu estou falando isso Porque E contribui Com a quantia Que você puder Pode ser dois reais Um real Dez mil Opa Ah se isso fosse Ia dar nove e meio Tá bom Isso aí Obrigado 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 Eu não estou falando isso Por quê? Porque a gente Faz o podcast Nós somos da igreja também Presteriana E parece que Eu vejo Assim Eu não sei Mas eu fico com vergonha Em falar que parece que A minha igreja não Contribui com essa parte Poucas igrejas Contribuem Eu não posso falar Talvez a Adriana Que está mais por dentro Pode ser que não João Você está enganado Contribui Tal Tal Mas eu vejo Que se está contribuindo A gente não está sabendo Então assim Se torna vergonhoso Porque por exemplo Às vezes eu vou para a igreja Vou lá Faço as minhas orações Canto louvores Converso com todo mundo Tal E etc Faço aquilo Acabou Ponto Morreu Aí ao mesmo tempo Como você diz Ninguém quer ter um filho Com problema Especial É A nossa Cremia você falou Uma coisa que me fez eu pensar Poxa As minhas orações Quando eu falo Quero ter um filho Saudável Bem Então Acabou me mostrando Que eu tenho que mudar O jeito da minha oração Sim E aí eu fico olhando assim Será que As igrejas estão apoiando isso Porque apoia Tantas outras coisas E talvez um filho Nosso pode estar lá Eu não sei Talvez sim Talvez não Mas eu acho que a minha Não está contribuindo com isso Ou sou um pouquinho polêmico Você Excluir da igreja Mas É assim A nossa atual Presidente A nossa atual Presidente Ela Teve o desejo De estar fazendo Esses trabalhos Nas igrejas Eu cheguei aí Eu cheguei a conversar Na época Sobre a situação Lá na igreja Mas aí fica assim Cada pessoa Que tem que tomar Essa atitude De estar Ajudando ou não Então tem que partir Da própria pessoa De procurar A instituição De se associar E outra coisa Não só a questão De valores Como você falou Se precisar de pintar Claro que pode Fazer doações De roupa Porque a gente Tem muitas Crianças Inês Com poder aquisitivo Baixo Que precisa Às vezes De roupa Sim Vindo para cá Eu comentei Com a Adriana Eu estou atendendo Uma garota Que faz 16 anos Quarta-feira agora E toda sessão Ela falava para mim Ah, Tineice Eu queria tanto um bolo Minha avó Não pode me dar Tineice Eu queria tanto um bolo Eu chamei Uma pessoa da direção Falei Eu quero dar um bolo Para essa menina Você quer que eu compre O material Ou a instituição Tem o material Para fazer o bolo Ela falou Não Nós vamos fazer o bolo E você leva Quarta-feira Então Isso é tão bacana Uma coisa tão simples E que a gente Como cristã Claro que a gente Não tem como Não misturar A gente é cristã Em primeiro lugar Eu sou católica Antes de ser psicóloga Não abro mão disso Não misturo Mas a gente Tem que ter religião Então assim Que alegria Para essa menininha Que vai ganhar Esse bolo Então A gente procura Nós temos na instituição O próprio momento Com Deus Entre as turmas É feito um trabalho De oração Com as crianças De trabalhar os valores Respeito Honestidade Bobagem Falar disso hoje em dia Quando está difícil Falar isso Então a gente procura Trabalhar isso Dentro da instituição Também Isso é muito importante Mas assim Uma instituição Vamos supor A igreja em si A igreja mesmo Pode ajudar A pai tranquilamente Tranquilamente Você falou Tem que ser pessoal Tranquilamente Mas a igreja Tipo assim De repente Na pessoa De repente Você está dizendo Pastor Não é todo Tipo assim A igreja Presiduíteriana Da SEAB Está aqui Dando Se for da vontade Da igreja De estar ajudando Com certeza Eu pensei que só poderia Ser pessoa Eu trabalho Outra pai Que a igreja batista Contribui De 400 reais Por mês Legal Interessante Saber disso Legal Só mais uma coisinha E tipo assim A gente tem uma banda Um exemplo Se a gente Um dia Quiser fazer Sei lá Levar uma música Teria essa Com certeza Legal Bom pensar nisso Acaba que também Você falou A questão do É claro que O Otávio falou Que a gente Não procura saber Mas também A gente Poderia ter Um acesso A essa informação Poxa Mais rápida Olha só Eu sei que Cabe a nós Também procurar Eu não vou tirar Essa responsabilidade Nós também Estamos falhando Todo agosto De 21 a 28 A nível nacional É considerada A semana Nacional Da pessoa Com deficiência Delectual e múltipla Nesta semana A gente procura Ir nas escolas A gente dá palestra A gente vai nas rádios Mas a gente faz passeata Né Mas ainda é pouco Sim Ainda é pouco Muita gente não conhece O trabalho da instituição Caraca E muitas não vão Por preconceito mesmo Eu acho que é esse lado Muitas não vão Por preconceito Porque eu já fiz isso aí Que você falou Eu já atravessei Para o lado Da calçada Da Fábio de Macarrão Como eu também morava Em frente Da SEAB E cortava Por quê? Preconceito Falta desconhecimento Eu acho que É preconceito Porque a gente Muitos anos O cara pode falar Você vai tampar a pedra Em mim lá É isso mesmo Nós tivemos Nós tivemos Os estagiários Lá Não sei nem se eu posso Falar aqui Depois você corta Se não puder Nós tivemos Um estagiário lá Que fazia formação De professores Ele chegou lá Com a mão na genitália Com medo De levar um chute Então O preconceito existe Por falta de conhecimento Na verdade A gente Tem preconceito A gente fica inseguro A gente tem medo Quando não conhece Não é verdade? A partir do momento Que você conhece Tudo isso acaba Quantos e quantos anos Eu dei palestra Para a formação De professores E os próprios alunos Não estavam nem aí Sabendo que pode pegar Uma criança especial Para dar aula E hoje em dia Inês Há pouco tempo atrás É que acrescentaram Educação especial No currículo Então quer dizer A pessoa pegava Depois essas crianças Essas pessoas Com necessidades especiais E aprendia Na vida ali Praticando Fazendo Porque não tinha No currículo Essa parte Para a gente aprender Melhor Como tratar Como fazer O que fazer Na verdade As pessoas Estão em pena E o que eles Menos precisam É de pena Eles precisam De competência técnica Para trabalhar De forma adequada Com eles Certo? Eu não queria falar Eu acredito Que tem a questão Também do preconceito Como o João falou Mas também Eu acredito Também tem as coisas Que eu falo Uma vez Estou conversando Com o Maninho Lá na loja A questão de não Saber Como lidar Porque às vezes Chega A gente trabalha No comércio Chega às vezes É raro acontecer Mas chega às vezes Um cliente Que você percebe Que ele tem uma Essa é a dificuldade Da inclusão Você não tem o preconceito Por mim Eu nunca pensei Com dificuldade De preconceito Com a pessoa Mas é Saber como Será que eu abraço Será que eu não abraço Será que eu cumprimento Ou não cumprimento Essa é a questão Como é que eu vou falar Se eu falo normal Ou não falo Confunde às vezes É isso Sim Psicólogo Principalmente Não dá conselho De jeito nenhum Mas eu posso Te dar uma dica Seja você Legal Legal Isso é bom saber Isso é coisa que Eu acho que Dúvida de muita gente Apolher e aceitar É o que eles mais precisam Quantas vezes Faço a triagem Lá Quando a gente Fala com a família É caso de instituição E a gente Sempre deixa claro Né Inês Essa criança Essa pessoa Vai ficar aqui Se a família Desejar Se não desejar Não fica Então assim Quantas vezes Na hora de falar isso A sua família Começa a chorar Se lamentar E com razão Ninguém quer uma pessoa Especial Né E depois A hora que Que está preparado Que de repente Vai para o ensino Regular comum Porque a gente Tem isso Eles vão Tem casos De que eles Ficam bem Alcançam todos os objetivos Das etapas Que eu falei com vocês E a gente Encaminha para o ensino Regular comum Assim como Para o mercado De trabalho Aí já é o contrário A família chora Com medo deles irem Com medo do preconceito Que vai ter lá fora Né Inês De como eles vão ser recebidos Lá fora De novo Entendi Isso é ruim para eles Porque Acaba criando uma barreira Neles Seria isso É mas A gente ouviu uma coisa Muito interessante É como lidar Né Eu brinquei Seja você Mas A gente Precisa saber lidar mesmo Porque Por exemplo Se você pega uma criança Que tem nove anos Idade mental de quatro E você continua Infantilizando Você não está trabalhando De maneira correta Com ele Né Você não está Conversando com ele De maneira correta Então É preciso Realmente E às vezes A gente fica com medo mesmo É Antes de vir para a PAI Eu trabalhei Na Secretaria de Educação E quando eu vim para a PAI daqui Eu não tinha conhecimento De paralisado cerebral Então eu atendi Um todo Comprometido Cheio de lesão Não falava E que o rava Eu fui para casa À noite Com medo Meu Deus Eu não vou conseguir Cara O que é isso? Muito difícil Então O que é que eu ia falar Para ele E já era psicóloga Achava que sabia De tudo Sim Né Eu achava Que já tinha Me deparado Com as coisas Da vida Bobagem Né Então a gente Precisa realmente Aprender a lidar Com eles Até para não agir De forma Inadequada Você me fez lembrar De uma tia minha Eu chamo de tia Porque é irmã Da minha madrasta O nome dela é Rica A Rica Ela anda de joelho E tem a mão atrofiada Né E não fala Ela não fala Rica Né Cresci com ela Assim Só que a gente zoava Tanto a Rica Cara Que era Era muito bom Porque ela era normal Entendia o que a gente falava Falava do jeito dela E a gente conseguia entender Com o tempo Houve uma comunicação Só que a Rica Ela amava café Amava Então Uma vez Ela Eu era novo Eu tinha uns 11 anos de idade Sei lá 10 anos Ela me pediu café E o moleque Falei Não vou te dar não Rapaz A Rica de joelho Veio atrás de mim E eu correndo Para um lado E eu correndo Para o outro Me pegou Me deu uns tapas Tinha que ver É Me deu uns tapas Isso é outro aspecto Importante Porque Só o especialista Sabe avaliar Por exemplo Estudou para isso Então Quando você Avalia Uma criança E você Vê Que é só A parte Motora Que está Comprometida Sim Muitas Muitas Vezes Ela sofre Muito Porque falam O que é Perto dela Enfim Ela está Entendendo Tudo Ela só Tem a parte Motora Comprometida O cognitivo Está perfeito Está perfeito Tinha que Vê quando falava De namorado E Henrique Quando você vai Arrumar um namorado Ela ficava toda Sem graça Brincava Aí vinha um homem Bonito na rua Começava cutucando a gente E apontava assim Aí o Henrique Se assossega Eu tinha que ver Era muito bom Gostava Tenho boas lembranças Com a Henrique Mas a PAI É uma instituição Muito importante Porque tem todos Especialistas Sim Num local só Num local só Então não tem como Não dar certo Os atendimentos E agora Acho que Como é que foi Esse período De pandemia Boa Como é que foi lá Bem Nós começamos a pandemia Em fevereiro 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 Os atendimentos Passaram a ser De forma remota Todos Tanto clínicos Quanto os atendimentos Educacionais Todos sofremos Bastante Por não sabermos Trabalhar de forma Remota Nós nunca Trabalhamos De forma remota Então a gente Teve que se reinventar Nos atendimentos E agora A gente está Trabalhando direitinho Continuamos O setor educacional De forma remota A gente faz O planejamento Envia Para as famílias Elas pegam Toda semana As atividades Separado por turma Claro Eles fazem As atividades Em casa A parte clínica No mês de maio Voltou Os atendimentos Presenciais Claro Dentro das normas técnicas Da vigilância Com aquele Todos aqueles protocolos Necessários E a gente tem atendido Os casos Mais graves E os casos Que as mães Estão solicitando Muitos estão Ansiosos Angustiados Assim como Muitos funcionários Ficaram no início E hoje Ainda temos Algumas dificuldades Por não poder sair Ou por estar saindo Menos Estão com saudade Da escola Muitos pais Estão pedindo Atendimento Psicológico E médico Porque eles Não estão bem Em casa Muitos Só conhecem Ah pai É o local Que eles vão É o local Que eles frequentam Enfim Nós temos Atividades lá De educação física Que eles amam Eles tem futsal Eles tem piscina Então eles sentem Muita falta disso Estão sentindo Muitos estão Muito angustiados E ansiosos mesmo E a gente espera Que passe logo Isso Assim como Inês Tem casos De que a própria família Assinou um documento lá Porque não quer O atendimento Com medo Da pandemia Ainda Sim Sabemos que são Crianças debilitadas São grupo de risco Muitos Ou Todos Então A gente Fez essa documentação Até por decreto Também Do governo A gente segue Tudo Que o governo Do estado Solicita E aprofundando Um pouco mais Na questão da escola Como a Inês falou São várias turmas Principalmente No setor De integração Na Inês Nós temos turma Por exemplo Com quatro alunos Que são Três ou quatro Cronogramas diferentes Quer dizer Um cronograma diferente Para cada aluno Então toda semana Principalmente nesse setor Eu olho A Inês Olha Para depois Ser liberado Aquele cronograma Para ser enviado Para as famílias É disponibilizado Também As atividades Impressas E aí a família Que tiver A condição De ir lá Pegar Pode pegar As atividades Para levar Para casa E realizar E é mandado Também por e-mail Se for o caso E no whatsapp Que é enviado Toda semana Também O setor De integração Que a Adriana Está falando É o setor Que atende Autistas Tem um setor Só de autista Na instituição Ele foi fundado Em 96 Tem autistas E problemas Similares Por exemplo Transtorno psicótico Eles estão Neste setor Trabalhar com autista É maravilhoso É um transtorno Bem complexo Heterogêneo Não é simples Mas ao mesmo tempo É maravilhoso Atualmente Neste setor Temos 64 Crianças Então Os autistas Alguns Estão sofrendo Muito Na pandemia Porque mudou Muita rotina Temos autistas Que continuam Esperando a Kombi Da instituição Passar Todas as manhãs Coloca até o uniforme Coloca o uniforme Fica agitado Querendo ir Então A gente tem Passado por tudo isso O setor Atende Com metodologia Específica Tem uma equipe De professores Só para este setor Então Enfim É um trabalho Muito bacana Algo que a Adriana Escreveu Ela mandou para a gente Um arquivo E algo que eu li lá Que eu achei Que eu não sabia também É que vocês também Trabalham com os pais Não só com As crianças Os deficientes Mas também com os pais Como que é Esse trabalho com os pais É psicológico Como é que seria? O setor de psicologia Ele é muito importante Como os outros Dentro da instituição Mas eu vou falar Porque eu sou suspeita Eu sou psicóloga Então O setor Trabalha comportamento Então A vida É de comportamento O ser Tudo é comportamento Tudo é ação Então O setor Trabalha com os pais É um grupo Chamado grupo Psicossocial É a psicologia Junto com o serviço social A gente faz levantamento De assuntos Que os pais Estão precisando Ser trabalhados E aí a gente Faz o encontro Na verdade É o momento deles É o momento Que eles falam deles Das coisas deles Professor não participa Pedagogo não participa Só a psicologia E o serviço social É um trabalho Muito importante Que ajuda muito Os pais Ali você trabalha Preconceito Ali você trabalha Dinâmica familiar Ali você trabalha Conflito conjugal Quantos casais Se separam Por ter filho deficiente Este foi o motivo Principalmente autista Pais de autistas Eles têm Um índice alto A gente vê De separação O setor de psicologia Trabalha também Com funcionários Com os professores Chamados Grupo terapêutico Os professores Também Eles sofrem No sentido De se sentirem Impotentes Muitas vezes Eles Ensina 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 E não aprende Do jeito Que elas Fantasiam Que eles Iriam aprender Então tem que Mostrar isso Para elas Isso tem que ser Trabalhado E é o setor De psicologia Que faz Esse trabalho Percebendo Assim A maneira Que vocês Estão conversando Falando Desse assunto Que Além de vocês Ser profissional Nessa área Parece que vocês Têm um amor E um carinho Muito grande E é interessante Porque Às vezes A pessoa é profissional Mas não gosta De trabalhar Eu trabalho Atendo autistas Há mais de 20 anos Eu não sei Fazer outra coisa Se não gostar Não fica Na instituição Se não gostar Não fica Então não é nem Só profissionalismo Não fica Para mim Vejo Vendo vocês Falar Eu acho Que é um dom É um dom Que eu vejo Nessa parte É Precisa Porque Se você não se humanizar Lá dentro Também Vai Queimar no mármore Do inferno Porque Não tem como Você não amar lá dentro Você não aprender A ser humilde Você não aprender A trabalhar em equipe Você não aprender A gostar do outro A se preocupar Com o outro A fazer o outro feliz A aprender a ser mais gente Nem ser mais humano A se humanizar A se humanizar Como ela falou Quem não mudar O jeito de ser lá dentro Vai queimar no mármore Não tem outro Mas Uma questão também Que eu estou pensando aqui Você falou que As pessoas têm que se especializar Procurar entender Saber Mas isso aí é só Tipo assim Professores Psicólogos Todo mundo Todo mundo Você pega Todo mundo A psicologia Faz inclusive Encontro com o serviço De apoio Por quê? Por exemplo Chega um síndrome de Down Para almoçar Síndrome de Down Ele é lento Ele faz tudo devagar Ele come devagar Se ele não sabe disso Como que ele vai ficar Vão meu filho Come rápido Está na hora de sua vã Come rápido Anda Inês Ou Como que ele vai falar Com paralisado cerebral Que tem comprometimento motor Não entornar comida Em cima da mesa Ele tem que saber Das patologias Pelo menos De forma geral Então todos precisam saber Os que lidam com os autistas Como que vai se encher de perfume Se eles têm alteração sensorial O cheiro às vezes incomoda Então todas elas A gente passa Essas informações Não jogue Desinfetante Sabe? Cheiro assim de rodoviária Aquele cheiro forte Isso não pode ter Um setor Que trabalha com autista Como que você vai fazer O aniversário de uma criança Se ela tem Ânsia de vômito Quando sente o cheiro da comida Isso é alteração sensorial Então não é que está dando piti É fresco Ele não consegue comer Aquela comida Por causa do cheiro Geralmente No início do ano Tem uma semana de capacitação E aí a gente aproveita Para estar falando De todos os setores De assuntos variados Para que todas as pessoas Possam participar E aprender junto Todos são preparados Agora cada um Faz lá os seus cursos Fora E se especializa Cada vez mais Então a preparação É dentro Vamos supor A Adriana é formada Professora Correto? Pedagogia Pedagogia Mas um exemplo Eu vou lá Eu sou professor Sei lá De alguma matéria Aí eu A preparação que eu vou ter Para ter com os autistas Com quem tem síndrome de Down É lá dentro da própria PAI Ou tem um curso fora Que alguém faz Não um curso Só para lidar com Por aí A gente faz curso Toda semana Ai, desculpa Os cursos As especializações É de cada profissional A gente tem que fazer curso direto Entendi Direto As orientações A gente faz internamente Mas é o mínimo É o mínimo Então se eu Estou lidando com Down Se eu sou terapeuta Se eu sou um técnico Eu tenho que saber O que é síndrome de Down A alteração de qual gene Entendi Né Eu tenho que saber isso Assim como Esse é o mínimo Se eu sou Terapeuta ocupacional Como que eu vou trabalhar Uma integração sensorial Se eu não sei Se eu não me especializei Então cada um Na sua área Sim Entendi Assim como Inês O setor científico Muitas das vezes Faz cursos Esses cursos São abertos É claro Aos profissionais da PAI E também a comunidade Para quem se interessar Está participando também E nós temos O conselho de apoio técnico Que é o CAT Que acontece de 4 em 4 meses Que são o encontro de APAIS Então as APAIS No dia dessa reunião Do CAT A gente As pessoas Decidem qual o assunto Que vai ser abordado Põe em votação Quais assuntos As pessoas têm interesse Para estar estudando No próximo E aí de 4 em 4 meses A equipe As APAIS Se reúnem Para estar Aprendendo mais Só que por conta Da pandemia Também Esse ano Por exemplo Claro que não houve Nenhum Entendi Mais alguma Acho que Essa última Que eu queria A gente A última Ou a penúltima É Porque a última A gente poderia deixar Mais para Remédio Os outros trabalhos Daqui a pouco A gente vai falar Sobre É Pode falar Os outros trabalhos Que são realizados Na instituição Seria no caso O grupo psicossocial Que a Inês já comentou Explicou E o grupo terapêutico Também Que ela já falou Entendi O grupo de leitura Que a gente faz Com os professores Que eu faço Neste setor De integração Sim A gente estuda Só sobre autista A gente lê tudo Sobre autista E claro que Teve para Teve para Várias situações Mas voltando um pouco Ação da pandemia A parte financeira Lá também Teve um baque Sentiu bem A paz sempre tem baque Infelizmente Já teve a época Da gente ficar Quatro meses Com salário atrasado Atualmente Estamos em dia Atualmente Estamos em dia Mas a PAI Passa por dificuldades Financeiras Muitas vezes Os sócios Eles se comprometem E muitas vezes Não deu para ele ir lá Por algum motivo Aquele mês Não entrou O que se esperava Os próprios convênios Atrasam Convênio Com a FIA Atrasa Com a secretaria Atrasa Enfim A gente sempre tem Dificuldades financeiras Nós tivemos O nosso último evento Foi uma quentinha À noite E a gente está Para fazer outra Agora Parece dia 16 de outubro Sim A gente vai estar lá Trabalhando Servindo uma janta Tudo para ajudar No nosso pagamento E outras coisas Assim como Tem a solo Também Se por acaso Vocês receberem Ligação Perguntando Se pode Auxiliar a PAI Através de doação A solo Mesmo Fazendo esse contato E é revestido Para a PAI Também E a nossa Diretora administrativa Estava em contato Com as pessoas Para estar Vendo também Para fazer Esse auxílio Também através Do cartão de crédito Mas aí está Conversando ainda Para ver como Que vai ficar isso Entendeu? Então se por acaso Alguém entrar em contato É mesmo Podem ajudar Eu lembro que a live Tinha o QR Code Que você poderia Estar ali ajudando Eu lembro Essa quentinha Que você falou Para a comunidade Para tudo Comunidade Nós fizemos uma Na live Foi delivery Inclusive Mas esse último evento Não As pessoas tinham Que ir lá Buscar Dez reais Assim como agora Parece que vai ser Assim também É Se precisar De entregar Algum lugar E pode falar Tem uma moto ali Mas antes Que beleza A gente agradece Tem carro Tem problema nenhum Nossa A gente A instituição É agradável Já entrego Mesmo quentinha Às vezes Para minha mãe Entrega Isso aí Apai Se surgir Essa ideia Lá pode contar Com a gente Pode me colocar Uma mão Pode deixar Já sabendo Só os 9500 Que não é verdade Vocês serão chamados Mas não só Para isso Eu acho que posso Falar Se tiver alguma Coisa lá Que a gente Possa fazer Estiver no nosso Alcance Sério mesmo Nós recebemos Muita ajuda Na verdade De voluntários Na semana Da pessoa Com deficiência Por exemplo A Supimpa Há anos Oferece pizza Para toda A instituição Toda E não é assim Pouca não É fartura mesmo E detalhe Geralmente É as segundas-feiras Né Inês Todos os funcionários Dele Trabalhando Numa boa Sorridentes Com o maior carinho Com todo mundo Dá gosto de ver É Assim como Outras doações Que a gente recebe Graças a Deus Então vamos Para o remédio Tem uma parte Do quadro Do nosso podcast Que a gente já Intitulou O título remédio É o que a gente Passa para as pessoas E acho que Mas você Falou num assunto Que a gente Não comentou Sobre medicação Das crianças Pode ser Boa Então antes do remédio Isso Antes do remédio Remédio Sabe por que Estou falando isso? Porque A falta De informação É muito ruim E a gente Sofre com isso Porque Dentro da instituição E fora As pessoas Têm Muito isso Forte Dentro delas Questão Do medicamento Para que Da remédio Remédio Que dopa Remédio Que deixa Abobado E muitas vezes O medicamento É tão importante Porque ele atua Em áreas cerebrais Que precisa Do medicamento Para fazer ele Trabalhar de forma Adequada Então o remédio Em algumas crianças Ele é necessário Entendeu? Só para Falar a importância Do remédio Eu nem sei De que remédio Vocês vão falar Então esse remédio É o que? É o momento Que vocês falam Para o pessoal Que está ouvindo a gente E a última pergunta Encaixa nisso Exato Como que as pessoas Podem estar ajudando Como que a sociedade Pode estar ajudando E também Uma conscientização Que vocês possam dar Para o pessoal Porque para a gente Acho que posso Poder nos falar Posso falar Para os meninos Foi muito edificante Foi bem legal Agregou muito Para a minha vida E desse podcast Eu pretendo a gente Fazer uma divulgação Bem pesada Cara É Massacrado Todos possam ouvir isso Sim Sim Quem começa? Eu vim conversando Com a Inês Essa semana passada Eu não sei Se vocês ouviram Falar de uma mãe De autista Que tinha cometido Suicídio E Depois Uma outra mãe Postou um vídeo Falando De como Elas Se sentem Às vezes Por exemplo Eu vou para a rua Com meu filho Autista Estou dando Esse exemplo E aquela criança Está gritando Ou está com Um comportamento Diferente E a primeira coisa Que o outro Faz é se afastar Então como que Às vezes Aquela família Está precisando De um apoio E é o que Menos essa pessoa Encontra Então assim Me comove muito O fato De às vezes A pessoa Não ter sensibilidade De estar parando Para ajudar Uma mãe Que está passando Por situações Estou falando Mãe mais mãe Pai Avó Seja lá o responsável Que tiver na hora Então assim Fica a dica Para as pessoas Que estão nos assistindo Nós podemos ser Pessoas especiais Daqui a pouco Se eu tiver Um AVC Hoje Eu vou ser Uma pessoa Especial Amanhã Eu vou ficar Com limitação Na fala Provavelmente No físico Também Então quem somos Nós Para estar excluindo Para não aceitar Então vamos abrir Os nossos corações Ao diferente E como é bom O diferente Imagina-se O que seria Do branco Se não fosse As outras cores Se todo mundo Gostasse só do branco O que seria Das outras cores Então vamos aceitar As pessoas Que a gente acha Que são diferentes Vamos pensar nisso Bom? É Eu vejo Que estamos Assim Engatinhando Com a questão Da Pessoa com deficiência A inclusão Está aí A gente está Vendo alguns casos De sucesso O deficiente Ele sofre Muito ainda No Brasil Mas ao mesmo tempo A gente tem feito Tem visto Muita evolução Quando a Adriana Fala dos autistas A incidência É enorme Dos autistas O número De suicídios De jovens Autistas Com depressão É enorme Muito grande Os próprios autistas Mas ao mesmo tempo A gente vê leis A gente vê leis Lídia da Berenice Piana Que é mãe De um autista E que conseguiu Fazer valer Uma lei 12.674 Então Ali tem os direitos Hoje você chega No supermercado Se você vê um lacinho Lá Você já sabe Que aquele estacionamento É para autista Se você vai No supermercado Se você está Com seu filho Com uma carteirinha Falando que ele é autista Você tem preferência Para ser atendido primeiro Então a gente está vendo também Que a deficiência Ela está tendo já O respeito devido Não é verdade? Então o poder público Devagar Mas tem feito Algumas coisas E isso é muito bom Principalmente para a gente Que convive Trabalha no dia a dia A gente respira a deficiência Mas a instituição A PAI de Itaperuna Está aberta Estamos lá Quem quiser conhecer Ser sócio Participar conosco Tirar dúvidas Conhecer os setores Principalmente o setor Dos autistas É claro Eu estou lá A gente tira as dúvidas Vocês podem ver Todo o trabalho desenvolvido Metodologia Enfim A instituição agradece Os voluntários Os benfeitores Os que ajudam Os que colaboram E até vocês Por estar fazendo esse trabalho Isso é importantíssimo É assim que a gente vai Agregando os valores As coisas É assim que a gente vai Se conhecendo E fazendo conhecer O trabalho da instituição É assim Então a gente quer de início Já e no final Agradecer Isso foi muito importante Esse trabalho Que vocês estão promovendo Parabéns para vocês E a Pai está à disposição Faço minha As palavras da Inês Obrigada pelo convite Vocês viram que eu não podia Deixar de convidar Gentileza Gentileza Muito obrigada mesmo Que falar da Pai É muito Muito bom É muito bom Saber que tem pessoas Interessadas Em conhecer o trabalho Quando vocês quiserem Quando vocês quiserem Infelizmente Agora os atendimentos Estão ocorrendo De forma totalmente Diferente Mas quando quiserem A Pai está aberta Para vocês Está bom? Para qualquer pessoa Que queira conhecer Então a gente agradece De verdade mesmo Acho que a gente Que saiu bem aqui Satisfeito Porque Cara, quanta coisa Que eu aprendi hoje Que eu conheci hoje Não sei se você observou Na minha blusa Sim Transtorno do espectro autista Legal Te amo Legal Teia Teia Amo Muito legal E a gente que agradece mesmo Porque Cara Aprendemos muito Aqui hoje Coisas que eu não sabia Coisas que Poxa Nunca pensei Aprendi demais Espero que a gente Espalhe isso Para bastante gente Para as pessoas Conhecerem bem Sobre a Pai E desde já Obrigado pelo tempo De vocês também De estar aqui com a gente Nós que agradecemos A gente faz com maior prazer E que a gente possa Estar mais vezes juntos Se vocês quiserem falar Fala para os milagres Adriana A gente tem algo interessante Para falar Tem algo para passar Uma mensagem A gente está aqui para isso Sim Toma aí Obrigada Eu também quero agradecer Pela Adriana E pela Inesquecível Que foi Que foi Uma pessoa Que vocês abriram Muito a nossa mente A gente Creio que a gente Vai ter uma visão Diferente Depois desse papo E E no dia 16 Agora que eu estou Lembrando aqui Eu devo estar viajando Mas eu vou deixar Minha moto Não Mas dessa vez Não vai ser delivery Não A pessoa vai lá E pega Não sei se for caso De precisar Eu vou deixar Minha moto Não Dessa vez Não Mas pode deixar Que vocês não vão ser esquecidos Não Sim Vou até me interessar Eu vou Sim Vou me interessar Vou procurar saber Essa questão de sócio Ver também O que a gente pode Ajudar Então assim Foi muito bom O podcast Vou falar pra vocês Que talvez Foi pra mim O melhor podcast Eu não preciso Fazer método com ninguém Até sim Acho que pra mim Foi o melhor podcast Que eu participei E acho que É muito interessante Acho que vale a pena Ter na novela Ver de novo Então Agradeço muito Pela presença de vocês E parabéns Continua assim Com esse dom em vocês Muito legal A atitude que vocês tiveram De estar Como o Otávio falou Inês Ele comentou assim A princípio Foi mais chamando pastores Pra falar mais Da parte religiosa E aí Eles abriram As portas Pra falar Sobre assuntos Importantes E A gente agradece Realmente Porque eu tenho certeza Vamos pedir a Deus Que muitas pessoas Assistam E que tenham mais conhecimento Né E se for preciso Claro Que a gente Vem de novo Né Pra falar mais Né Inês Para falar mais Pode comigo A gente divulga de novo Isso Espalha de novo Tem que ser assim E é legal Quem teve essa ideia Foi especialmente o João Que a gente estava muito nessa E o João veio falando Não cara Os jovens Que a gente fala muito Para jovem e adolescente Porque quando a gente pesquisa Podcast cristão Tem um monte Mas é tudo muito teológico E a gente queria muito Fugir disso Que a gente vê que Não é só a teologia É muito importante Claro Não vou falar O padre estuda 12 anos Para poder estar lá Na frente Da igreja Pregando O pastor Estuda 6, 5 anos Para estar lá Estuda latim Estuda tudo Né Só que muitas das vezes O jovem não entende muito isso Né Essa linguagem Então O nosso ideal É trazer de fato O lado cristão Mas também O outro lado da coisa Né Que a gente está no mundo É para viver nesse mundo Né E tem Um mundo Abrangente demais Que o jovem E o adolescente Tem que conhecer Então Eu faço também Sinceramente Das palavras do João A minha Porque Foi um podcast Que Me agregou muito Me agregou muito Na minha vida E sinceramente Eu vou Fazer parte Das minhas orações A partir de hoje Que Não só No meu coração Dos meninos Mas No coração De cada pessoa Que possa ouvir Esse podcast Que possa chegar Em Números de locais Para a gente Estar divulgando isso Porque Tão importante Quanto o evangelho Eu vejo Que foi esse podcast Então Assim a gente encerra Né Maninho Onde estamos Maninho Fala as plataformas Vamos lá A gente está Em todos os lugares Estamos no Deezer No Spotify Estamos no Youtube Estamos no TikTok Também É Então A nossa meta Não é tirar a onda Né Não Mas sim Cercar todas as pessoas Usar todos os meios Se usam o TikTok Para fazer dancinha A gente usa Para divulgar Coisas boas Sim Então Usar todas as plataformas Para que todos Possam ouvir E ouvir como foi Maravilhoso Esse podcast Parabéns pela iniciativa Tenho certeza Que Deus Não abandona vocês Nem nós Né Amém 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 Nosso Instagram Podcast.ouca É isso aí O pessoal pode seguir A gente lá Facebook também Facebook E também Se inscrever no nosso canal Que puder ajudar Que ajuda a divulgar Expandir mais Exato Deixar o like lá E é isso aí galera Esperamos muito Que esse podcast Possa edificar Muito a sua vida Conscientizar A cada dia mais E Encerramos A nossa técnica Ah O João está falando aqui Da nossa técnica Minha amada esposa Juliana Que está tirando fotos Está ajudando aí No vídeo Obrigado amor Estamos aí galera Fiquem com Deus E até